Eu acho que era fazer com que a política não fosse tanto um reality show e fosse mais algo sério. Eu acho que o problema está aí. Porque aquilo que a minha geração pelo menos vê e aquilo que é apresentado na televisão, mais uma vez, e caímos na base do problema, é a forma como as coisas são ditas e a forma como as coisas são apresentadas. Há muito sensacionalismo à volta da política. Eu não me interesso por política, não me interesso por futebol, por exemplo, porque, especificamente no futebol, eu sinto que é mais um reality show, mas para o público masculino, do que propriamente para o feminino. Não há nenhuma casa dos credos, há transferências não sei de onde e não sei de quê. E a política cai um bocadinho no mesmo caminho, porque é um que diz uma coisa, o outro diz a outra, e depois discutem e é só isso. E é só isso que é transmitido. Não há uma forma correta de ensinar às pessoas da minha geração o que realmente é política. E eu, na minha opinião, ou neste caso falando de mim, eu não sei o que realmente é política. Eu vejo coisas que vão acontecendo. E está errado, porque lá está, foi como tu disseste, a maioria da minha geração prefere ir para a praia ou ir divertir-se com os amigos do que propriamente ir votar numa coisa que não sabe porque é que o está a fazer. É como a faculdade. A diferença é que a faculdade neste momento é imposta pelos pais e pela sociedade em si de que temos que ir para a faculdade, senão não temos futuro. A política não. Quer tu vas, quer tu não vas, as coisas vão ser exatamente iguais para ti, só que não vão ser iguais para ti. Se tu não fores votar, algo de muito mal pode acontecer, porque as outras pessoas que foram votar têm maior peso. E isso é muito perigoso. É muito perigoso mesmo.